A Junta do Secretário Geral Freitlin afirma que a liderança troca-mac-líder não defende Freitlin Tôrhin-Loron. A Junta do Secretário Geral Freitlin é o presidente do Partido Freitlin. A Junta do Secretário Geral Freitlin é o presidente do Partido Freitlin, António Bianco. A Junta do Secretário Freitlin é o presidente do Partido Freitlin, António Bianco, que a liderança troca-mac-líder não defende Freitlin, António Bianco, que a liderança troca-mac-líder não defende Freitlin. A Junta do Secretário Geral Freitlin, António Bianco, que a liderança troca-mac-líder não defende Freitlin. A Junta do Secretário Geral Freitlin, António Bianco, que a liderança troca-mac-líder não defende Freitlin, António Bianco, que a liderança troca-mac-líder não defende Freitlin. Então, quer dizer, 24 anos, continuação de minha luta, né, minha nunca traiu para Freitlin. Não temos o atual presidente Freitlin, o camarada Francisco Guterres. Então, troca-mac-líder não defende Freitlin, o camarada Francisco Guterres, António Bianco, que a liderança troca-mac-líder não defende Freitlin. O camarada Francisco Guterres, António Bianco, que a liderança troca-mac-líder não defende Freitlin. Não foi na prova de ir, né, então ir, né, vai girar, né, todos irão junto. António Jacotir, competência-líderança troca-lídera órgão superior Partido União e a Congresso no Conferência CIRAM. Tinha competência, né, lidera, ía, órgão superior e ía, Partido Freitlin, Congresso, qualquer Conferência. Tinha competência extraordinária, que se há uma estrutura em nível Congresso, e mudança, se reposição não entulna na FATIN. Então, é, 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 então, é. Antes, né, e a Conferência Nacional Partido Freitlin, Bada Lima, Presidente Partido Freitlin, Francisco Guterres Lolo, Moçatetan, liderança troca-líder, Atu consolidando na FATIN Partido, Rodibede Lau Baweng na FATIN. Aderto Jimenis, Zé Mendoz Santos, Jemen. Amém.